Chega pra cá, cadê a Manu? Cadê a Manu? Cadê a Mari? Cadê a Nath? Vem pra cá que, infelizmente ou felizmente, a gente vai convidar pra subir no palco só as três, aquelas que foram eleitas pelo esse jurado, a segunda princesa, a primeira princesa e a eleita a rainha, para que os nossos jurados podem subir aqui, né? Pode subir aqui, nosso jurado, para que cada um possa colocar a faixa enquanto mais rápido a gente fica. Vem da dor, chega pra cá, João. Isso, vamos lá. Enquanto isso, nossos jurados se posicionando para que cada um possa, então, coroar as nossas princesas e a nossa rainha. São Pedro de Ivaí, desse Paraná querido. A partir de agora, nós vamos conhecer quem é a nossa segunda princesa. Essa menina, além de ser bela, além de ser uma pessoa fantástica, um coração maravilhoso, um sorriso que conquista de verdade. Ela torna-se uma grande amiga do rodeio brasileiro da cidade de São Pedro de Ivaí. Eleita com 21 pontos, eu convido a segunda princesa, a nossa grande Joyce! Pode chorar! Vai lá, Joyce! A nossa segunda, a nossa primeira princesa, né? Todo mundo fala assim, ai que gatinha, né? Menina simpática, menina extrovertida, valeu a pena estar contigo. A nossa primeira, a nossa primeira princesa vem da beleza da nossa Emanuele, a nossa Emanuele! Lembrando que a segunda princesa com 21 e a primeira com 21.5, tá? Não importa, legal demais. São Pedro de Ivaí, toda a nossa região, legal você que veio prestigiar essa festa. São Pedro de Ivaí, a partir de hoje, a nossa rainha do rodeio de São Pedro de Ivaí, 2019, que em 2020 vai coroar a outra, chega pra nós, a nossa ganhadora, a nossa rainha do rodeio brasileiro da cidade de São Pedro de Ivaí, vem pra cá, Carita! Nós somos de palmas, pra todas elas, obrigado Nath, obrigado Mari, vocês são fantásticas, são maravilhosas. E eu quero que a pessoa que taca a faixa aí, vamos, pega a faixa, abra, peraí, 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 vamos tacar no jurado, vamos no jurado, vereador, vamos ajudar aqui, você pega a segunda princesa, ajuda a briga aqui, bem rapidinho, a segunda, a primeira e a rainha, né? Vamos ser bem assim, vamos lá, isso, vamos pegar a primeira e a segunda princesa, tá? E a rainha? Vamos já coroar todo mundo aqui. Ai, que demônio, né? Essa aqui é a princesa e a princesa e a rainha. Fica nessa sequência pra gente ser bem rápido. Meu querido vereador, muito obrigado, leva o nosso abraço pra Coloré, quem sabe o ano que vem, vamos lá, tá certo? Bota uma coroa nessa princesa, porque ela merece, deixa ela cada vez mais bonita, mais charmosa. Parabéns, Joyce, parabéns, com muito carinho aí. Show, coroando, né, botando essa faixa nessa princesa maravilhosa, essa menina, grande Manu. A esposa do nosso querido Zé da Horta, obrigado, Zé da Horta, pelo apoio. Uma salva de palmas pra nossa rainha, a rainha do Brasil brasileiro, cidade de São Pedro de Jair. Muito obrigado, gente. Obrigado a todas as garotas e obrigado, meninas. Valeu a pena estar com vocês. É muito bom demais, tá certo? Tá aí, fozando pras fotos, né, o pessoal partilhando aí, fozando também diretamente ao vivo no blog do Joe. Tudo isso e muito mais. Valeu a pena, São Pedro de Jair. Amanhã, a partir das 15 horas, aquele pagode do Esquenta Tarde. E à noite, então, a semifinal e a grande final do roteiro. Beleza? Uma salva de palmas pras nossas garotas. Vamos lá. Obrigado, gente. Muito obrigado aí. Chama! Que maravilha, hein, gente? Bora continuar, parceiro? Agora é o seguinte. Vamos fazer essa galera dançar aqui agora. Com certeza. A galera gosta de dançar. É, fazer esse povo rastar chinelo aí. Rastar chinelo no chão. É isso aí, moleque. Essa é velha, mas é pôr. Essa é velha. Não pode finalizar como foi.